Música Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tarsius Lima e hoje vocês vão aprender a versão completa da música Snuff, da banda Sleepknot. Antes de começar a ensinar, eu tenho que dizer que eu afinei o violão de forma diferente, olha só. Eu afinei aqui a corda misona em um tom abaixo, ou seja, ela vai estar em Ré. No restante nós vamos manter a afinação normalmente. Agora eu vou tocar um pouco da música para a gente conhecer e depois eu explico tudo. Música 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 Na introdução e na primeira parte nós vamos ter esses acordes aqui. O Fá tem ido menor nessa forma. Música 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 Os dedos 3 e 4 Olha só Come away with innocence And leave me with my sins The air around me still feels like a cage And love is just a cam of fire For what resembles rays again Bom pessoal, nós vamos tocar a mesma coisa Que vamos tocar aqui agora na introdução Na primeira parte Olha só Nós vamos formar o acorde de Fá cem menor com sétima E eu utilizei aqui a paleta E também os dedos aqui Para poder tocar as outras cordas Então se você preferir Você pode não utilizar a paleta e tocar também Então nós vamos tocar aqui Junto com o baixo As três cordas Só que quando você tocar Você vai subir os dedos Enquanto estiver tocando Levantando eles assim Assim vai pegar também na corda Ré A corda Lá vai estar abafada aqui Então a gente vai conseguir tocar normalmente Olha só Pegando as cordas Si, Sol e Ré Se não pegar a corda Ré também Muito por causa do tipo de puxão que você der aqui Também não tem problema O som também vai ficar bem legal Bate no tampo Aí nós vamos colocar aqui Somente o dedo três aqui Na quarta casa da corda Lá Aí toca da mesma forma Depois mudamos aqui para o acorde de Ré com quinta e nono E tocamos uma vez Depois baixo novamente Toca E volta No Ré é legal você tocar também A corda Mi zona Para o som sair mais grave Depois vamos tocar na primeira parte E aí nós vamos para o primeiro solo que vamos ter na música Nós vamos formar essa posição aqui Com os dedos três e quatro Aqui na quarta casa da corda Mi zona E da corda Ré E o dedo um Na segunda casa da corda Lá Vamos tocar por três vezes Olha só Vamos arredar essa posição aqui Modificando só Colocando o dedo dois aqui Para colocarmos o dedo um Aqui em cima e continuar com baixo Olha só Depois vamos formar essa posição aqui Depois toca mais uma E arrasta o dedo E arrasta o dedo aqui Para a sétima casa Depois toca mais uma vez E aí nós vamos fazer a sequência de slides aqui Toca uma vez Desce aqui Duas casas Volta a posição original Depois vamos tocar dessa forma aqui Tocando mesmo Depois toca mais uma vez aqui embaixo Depois mais duas batidas alternadas Logo depois aqui Nós vamos tocar nessa posição novamente Descer aqui com o slide E depois quando estivermos subindo novamente Vamos repetir Tocando daquela forma Até aqui Depois disso Nós vamos tocar aqui na sétima casa Da corda Ré e da corda Sol Com os dedos dois e três E vamos fazendo um slide E vamos fazer um slide para a nona Olha só Desce E depois retira o dedo Olha só Depois de tocar dessa forma Vamos refazer aquele slide Olha só Vamos fazer novamente Toca por mais duas vezes Depois por mais duas vezes aqui O solo vai ficar assim O legal é você ajustar aqui o posicionamento dos dedos Para cada slide Depois cada volta aqui Das posições que nós fizemos Da forma que você achar mais adequado para a sua mão Eu usei muitas vezes Formas diferentes aqui para o mesmo acorde Então isso são adaptações que eu fui fazendo Para estar melhorando aqui a minha execução É legal você prestar atenção também nisso Para que fique de uma forma bem bacana De acordo com o que você toca No refrão nós vamos ter esses acordes aqui O Mi com quinta e nona E aquele acorde que eu tinha passado para vocês Antes O Ré com sétima maior Nono e décima terceira Nós vamos fazer agora dessa forma Colocando aqui O baixo nessa nota aqui Na quarta casa aqui da corda Mi zona Aí esse acorde vai virar O Ré com sétima maior Nono e décima terceira Com baixo em Fá sustenido Olha só O Ré com sétima maior Nós vamos começar o refrão Formando o acorde de Mi com quinta e nona E aí nós vamos tocar Um ritmo aqui bem simples Olha só Toca duas vezes para baixo Duas vezes para cima Depois mais uma para baixo E depois alterna por quatro vezes Depois disso vamos formar esse acorde aqui O Ré com sétima maior Com nona e décima terceira Com baixo em Fá sustenido É um acorde que vai precisar aqui De muita abertura Então é legal você descer aqui O polegar Para que você consiga Alcançar essa posição de forma mais legal Para que saia mais limpinho Toca Na sétima casa aqui Da corda Ré Depois de tocar na mezona Depois com o dedo quatro aqui Nós vamos posicioná-lo Primeiramente Para ficar na sétima casa Aí toca uma vez E depois na segunda vez Você pode tocar as duas Só que aí você vai voltar Para a posição normal Depois toca a mezona novamente Aí nós vamos terminar o ritmo É legal você deixar a mão bem livre Para que se tocar em mais alguma corda Durante esse dedilhado O som fique bem legal Porque vai reforçar Vai até engordar o som Então se você não conseguir tocar em apenas uma Você pode ir treinando Enquanto isso Mesmo assim o som vai sair bem legal Depois disso Tocar o refrão Por algumas vezes No final do refrão Nós vamos fazer a mesma coisa aqui Só que sem o baixo Do Fá sustenido Ou seja Vamos tocar no Ré mesmo Um pouquinho antes de ir para o Sol Depois agora nós vamos ter o segundo Sol Nós vamos formar aqui Essa posição Com o dedo 2 na nona casa Da corda Lá Dedo 1 na sétima casa Da corda Ré O dedo 3 na nona casa Da corda Sol E o dedo 4 aqui Na décima casa Da corda Si Aí nós vamos tocar aqui Aquele ritmo que eu já tinha ensinado Até aqui Aí vamos tocar mais uma para baixo E nós vamos fazer um slide aqui Com o dedo 3 e o dedo 4 Para a décima quarta casa Na corda Das respectivas cordas que eles já estavam Corda Sol e Si Aí toca aqui uma vez Depois vamos para essa posição aqui Colocando o dedo 1 na décima primeira casa Da corda Sol Tocando uma para cima E depois vamos tocar uma série De batidas para baixo Olha só Depois vamos descer aqui O dedo 1 Colocando ele na nona casa Da corda Sol E aí nós vamos tocar aqui Corda Ré e Corda Sol Por mais duas vezes Depois aqui com a corda Sol Nós vamos tocar aqui Na sexta casa Depois fazer um pull off Aqui Aí toca novamente Na sexta casa Depois toca na misinha E aí depois vamos tocar Na Sol novamente Aí nós vamos fazer Um pedacinho do ritmo Olha só Só isso Aí nós vamos repetir E aí nós vamos fazer aqui Esse pull off aqui Na segunda casa Da corda Si Para ficar mais fácil Para pularmos aqui Para a repetição Que o acorde Vai ficar um pouco puxado Se você fizer aqui Então eu adaptei Para fazer aqui Para você já Conseguir pular para o acorde Com mais facilidade Bom pessoal O solo vai ficar assim Bom pessoal Na repetição da primeira parte Nós vamos inserir Um ritmo Então nós vamos ter Um acorde diferente apenas Olha só Este aqui Fá sustenido Menor Com sétimo E décimo Primeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Vamos sair aqui do solo, fazendo o pull off. E aí nós vamos somar o F tenendo menor com sétimo e tocar aqui, ó, primeiro eu utilizei os dedos por causa do próprio solo mesmo que já estavam tocando, assim facilitou aqui, ó, o ritmo dessa forma. Depois de batermos aqui nas cordas, Vamos visar aqui, tocar apenas na corda Lá Aqui na quarta casa Se pegar em outras cordas ou se você não conseguir abafar É legal que pelo menos a pestana esteja aqui protegendo Para sair aqui notas dentro da mesma escala Dentro da harmonia que estamos tocando Olha só Depois disso nós vamos substituir o Fá-sternido menor com sétima Por esse acorde aqui Fá-sternido menor com sétima e décima primeira Sempre tocando dessa forma, procurando Deixar essa nota aqui em evidência Depois disso nós vamos tocar normalmente aqui o refrão Só vai ter variação na letra E depois disso nós vamos ter o terceiro solo Nós vamos começar aqui o solo fazendo essa pestana aqui Parecendo mesmo um Fá-sternido menor com sétima Você pode deixar o dedo aqui ou então fazer sem Vamos tocar por duas vezes Na segunda vez nós vamos pegar apenas aqui a corda M Depois toca na corda C na quinta casa E depois na segunda Depois vamos tocar agora na mizona Aí toca aqui na quarta casa da corda Sol Depois toca na mizona novamente Aí toca aqui na corda Lá Com a pestana mesmo Depois nós vamos repetir aqui essa sequência aqui Sempre tocando uma nota E depois vindo para a mizona Olha só Pegando na sexta casa aqui da corda Ré Depois toca aqui na quarta casa Depois toca na pestana mesmo Olha só Soltando aqui os dedos E aí vamos para o Ré com 59 Com esse ritmo aqui Essa última vez nós vamos tocar aqui novamente na sexta casa Em vez de descermos para a segunda casa aqui da corda Ré Depois de tocarmos essa sequência Podemos tocar duas vezes aqui Nas cordas mizona mesmo Olha só Bom pessoal Para finalizar a música Nós vamos tocar o refrão novamente Só que com variação na letra E depois disso Nós vamos ter um arranjinho aqui especial Que eu preparei por causa dos baixos aqui Que ele vai mudando E eu procurei inserir isso também Na nossa versão aqui para violão Depois disso nós vamos sinalizar a música Com um acorde diferente Olha só Esse aqui O faço tenido com quarta e sétima Vai ficar assim And I won't listen to your shame You run away You're all the same Angels like you can't control Ooh, my love is punished Don't go If you should care Don't ever let me go If you should care Don't ever let me go Agora nós vamos ter aquele arranjinho com o baixo que eu tinha dito Vamos tocar normalmente o refrão aqui Com apenas variação na letra mesmo E depois disso Nós vamos tocar dessa forma Tocando quatro batidas em cada mudança Olha só Vamos somar aquele acorde de faço tenido com sétimo décimo primeiro Vamos tocar uma vez nele Na sequência de quatro vezes Olha só Depois vamos mudar essa posição aqui em duas casas Arrastando Depois vamos arrastar mais uma casa Só que nós vamos arrastar duas casas também aqui Com o dedo um Arrasta uma nos demais E duas aqui com o dedo um Depois volto a posição inicial Aqui, a partir da décima Primeira casa aqui Depois coloco a décima primeira casa Na corda Ré E aqui na nona casa da corda Sol Aí nós vamos repetir aqui Só que nós vamos tocar essa posição com o Ré Com a corda Mi, Zon e Sol E depois repete Aí nós vamos direto aqui Para essa posição aqui Que é a mesma coisa dessa Só que aqui na décima segunda casa Olha só Depois disso Nós vamos tocar aquele solo novamente O terceiro solo Olha só Até aqui Depois disso Nós vamos formar o Fá sustenido com o quarto e sétimo E vamos tocar uma vez só para finalizar a música Essa parte vai ficar assim Bom moçada Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas É só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais Tchau 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 Tchau